Cê é louco, rouco da meiota, parece até a sombração O coração vai a milhão, e quanto mais dinheiro brota Renova as dedeiras, cordão, aquisição, alto escalão Se joga com o copo e vem, entra no clima Propeça e mutição, neném, virou rotina Uma flecha vira, combinou com a conversível As top confirmou, que JW é outro nível Não é questão de luxo, é costume, tá nos artigos Não haja um inimigo, eu sei, Deus está com Não haja um inimigo, eu sei, Deus está com o que é Eu sei, Deus está com o que é Eu sei, Deus está com o que eu estou Eu perdi! Eu perdi! Eu perdi! Eu perdi! Eu perdi! Eu perdi! O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.